Bem, eu agradeço muito o convite do pessoal do Barão de Itararé. Vou derrubar os copos aqui. E essa oportunidade está aqui debatendo o tema, que é um tema caro para mim, que faz parte da minha, vamos dizer, atividade acadêmica, tenho pesquisado o tema. Então, eu vou tentar mais, acho que tentar abordar esse fenômeno no que é possível no tempo limitado aqui, de uma forma um pouco mais teórica, que eu acho que é a contribuição específica que eu tenho a dar nessa mesa aqui. Existe um fenômeno que, em certa medida, ele é global, e para descrevê-lo, o melhor autor que eu até hoje encontrei é um autor que se chama Niklas Luhmann, ou o modelo de pensamento que ele tem, com a teoria dos sistemas que ele construiu. Não uso propriamente a teoria dele, mas uso como inspiração, vamos dizer assim, para tentar descrever esse fenômeno, vou tentar ser sintético. A sociedade humana, o que talvez caracterize mais o ser humano como tal, é o fato dele ser um ser comunicante, um ser que tem capacidade de pensar, abstrair, apontar futuro. Tem até um jurista famoso aqui no Brasil, talvez o nosso maior jurista da nossa história, que se chama Ponte de Miranda, que ele, para se divertir assim no fim de semana, quando ele parava de estudar direito, ele escrevia sobre biologia, sobre... O cara meio fora da curva, assim. E ele tinha um livrinho pouco conhecido de biologia, que chamava A Mão Agarre o Dedo, né? Ele fala que o característico do ser humano é o dedo, né? Que ele tem a capacidade de chegar a ponto e falar, vamos caçar aquele bicho ali, ó. Então, essa previsão futura, essa capacidade de abstração e a capacidade de comunicação qualificaria o ser humano como tal, com essa complexidade comunicativa, vamos dizer assim. Então, a sociedade acaba sendo passível de ser caracterizada, em um modelo explicativo dela, como um grande sistema de comunicação. E esse sistema de comunicação, ele vem se tornando cada vez mais complexo no campo político, econômico, ético e social, desde a Idade Média. Na Idade Média, por exemplo, a gente tinha o exercício do poder político descentralizado por várias instituições, o Estado exercia, a Igreja exercia, as corporações de ofício exerciam, sem a sociedade se dissolver. Por quê? Porque se tinha um etos único. A ética era única, era a ética católica que todos esses agentes que exerciam a violência de forma legítima utilizavam como critério do exercício da violência. Nós sabemos que isso foi evoluindo e se tornando muito mais complexo. Surgem essas formas protestantes, a burguesia como classe ascendente, tudo isso vem tornando o quadro econômico, social, ético, cultural extremamente mais complexo. A sociedade democrática contemporânea, neste processo comunicativo, que ela é enquanto sociedade, ela se caracteriza por essa complexidade. E mais do que isso, ela se sustenta nessa complexidade. Não há uma sociedade democrática que não seja sistemicamente complexa. Ou seja, que consiga, de uma forma tolerante e adequada, dentro desse grande sistema de comunicação que é a vida social, trazer subsistemas comunicativos que convivem em certa harmonia racional entre si. dentro de uma sociedade que é um sistema comunicativo, você tem subsistemas comunicativos. A comunicação social é um dos subsistemas. A economia é outro, a política é outro, o direito é outro. Esses subsistemas comunicativos têm que conviver de uma forma harmônica no plano social, sem perder a sua autonomia, a sua identidade, ou seja, preservando esta complexidade. Harmonia, eu não estou falando de um tema abstrato ou idealista, eu estou falando de uma integração racional entre esses subsistemas. Tem um nome que, quando eu mandar isso, chama acoplamento estrutural entre esses subsistemas. Esses subsistemas, eles são, segundo esse ponto de vista, que vem da biologia, de uma teoria biológica, eles são corpos, subsistemas, abertos no campo semântico e pragmático, mas fechados no plano lógico. Para ele existir de uma forma autônoma dentro da sociedade, ele tem que preservar a sua lógica. O direito, por exemplo, tem uma lógica própria, é a lógica do lícito e ilícito, do que é legal, do que é ilegal. A economia tem a sua lógica própria, o que é eficiente e o que não é. A política tem a lógica do poder, o que é poder, não poder. A comunicação social talvez tenha a lógica da notícia, o que é notícia, não notícia, o que se divulga, o que não. Cada subsistema tem a sua lógica. Eles têm que se iterar, realizar iterações, com racionalidade transversal. É um alemão, chama Wolfgang Welsch, que criou esse conceito. Essa racionalidade transversal, ela se caracteriza pelo quê? Que esses dois subsistemas se comunicam, se trombam, se encontram em algum evento, e eles preservam cada um a lógica própria no seu interior. E os fenômenos que são comuns a mais de um subsistema, eles acabam sendo eficientes no âmbito dessas respectivas lógicas. Um plano econômico próprio de uma sociedade democrática, por exemplo, no campo do direito, ele é lícito, ele é de acordo com a Constituição, e no território da economia ele é eficiente. Ele produz resultado de eficiência para a sociedade, produz mais felicidade para a maioria de pessoas, possível dentro daquela dada circunstância. Isso é, por mim, o exemplo do que seria uma interação racional própria de uma sociedade democrática. Agora, existem situações, e é o que para mim ocorre hoje no mundo, na relação entre mídia e direito, entre mídia e tribunal, entre mídia e justiça, em que essa relação se dá não de forma racional. Muitas vezes, num processo que tenha atenção pública, não vou nem entrar ainda na política, nos processos públicos, vamos lá no homicídio, o casal Nardone, que houve aqui no Brasil. A lógica própria do direito dentro do tribunal, a lógica do lícito e ilícito, é substituído pela lógica da notícia e não notícia. A gente sabe o resultado do processo antes dele ocorrer. Existe aí o que Luhmann chama de uma corrupção sistêmica. A palavra corrupção é usada no sentido estrito da expressão. É um mau funcionamento daquela interação. A sociedade democrática funciona mal aí. É uma desfuncionalidade dela. Ela não é democrática quando isso ocorre. E nós temos convivido no mundo com esse tipo de fenômeno. Processos judiciais que recebem atenção da mídia, em geral, são processos que são exercidos de forma corrompida. A defesa, por exemplo, é uma mera maquiagem. Cria-se uma narrativa acusatória. Porque, primeiro, o ser humano tem essa tendência. Eu não consigo explicar isso. Acho que o pessoal gosta de ver outro na cadeia. Uma certa chade em frode, que falou os elementos. Quer dizer, gostar de ver outro sofrer. Acho que tem um pouco disso. E acho que tem um pouco, obviamente, de como a forma, como o sistema social tem funcionado mal nesse sentido. A sociedade democrática não tem funcionado nesse aspecto. O que se observa é isso. Você tem uma substituição daquela lógica do ilícito e ilícito pela lógica da notícia, não notícia, novela. O caso vira uma novela. Quem é advogado sabe disso. Uma coisa é o que está no processo. Outra coisa é novelinha que a mídia cria. Ela força para criar, para vender jornal, para produzir o seu resultado econômico, para produzir o seu resultado de gerar notícia, gerar uma informação que traga apelo emocional para as pessoas. Isso constrói esse mecanismo corrompido da sociedade funcionar nesses momentos. Isso, de certa forma, é um fenômeno mundial. O que a gente observa no primeiro mundo é que existe legislação para tentar mitigar isso. Estados Unidos, por exemplo, nunca um juízo penal é filmado. Não há nem presença de imprensa. Vocês podem ver, quando a gente vê filme de Hollywood, eles reproduzem isso, aqueles caras que desenham o réu, desenham a testemunha, é porque não pode fotografar. Ou seja, há uma preservação para tentar evitar o quê? Que o julgamento se transforme num linchamento, se transforme numa ordalha, que a gente acaba voltando ao medievo. Uma coisa que a humanidade sacou é o seguinte, para julgar com justiça, não dá para jogar na turba. Uma coisa é maioria socialmente organizada, outra coisa é turba. Não dá para jogar na turba, nessa reação afetiva das pessoas, causada por primeiras impressões, em que há transporte de situações afetivas passadas da vida de cada um e projeção naquela situação, em que há todo um fenômeno emocional complexo que rola ali, e que não é um lugar adequado para se realizar a justiça, de uma forma civilizada. Agora, isso acaba se reproduzindo, no modo moderno, dessa forma. Sempre foi uma tendência, julgar na história humana, sempre foi uma luta entre civilização e incivilidade. luz e escuridão. Sempre houve espetáculo. Você vai no medievo, ou mesmo depois da Revolução Francesa, e deram o espetáculo público. Passa a guilhotina no cara, na frente de todo mundo. E a guilhotina foi uma evolução na história humana, a guilhotina. Porque antes se matava torturando, queimando. A guilhotina se mata de uma forma mais humana, o cara morre na hora. Na verdade, a guilhotina foi uma evolução na história humana. Parece brincadeira, mas é verdade. Existem estudos aí, alentados sobre isso, na minha área de conhecimento. Digamos assim. Tanto que ela foi usada na França, até poucos anos atrás, a guilhotina, como forma de executar sentenças de morte. Uma forma mais humana. Mas ela produz espetáculo. Então, de certa forma, é uma inerência da sociedade democrática, eu diria, essa desfuncionalidade. O problema se agrava quando, em algumas operações policiais no mundo, essa desfuncionalidade, essa corrupção, passa a ser usada de forma refletida, de forma intencional. A Operação Mãos Limpas na Itália é um exemplo. Onde a relação entre jurisdição e mídia passou a ser utilizada de forma consciente pelos investigadores. Aqui no Brasil isso ocorreu também. Eu diria que por ampla influência do PT. A minha geração foi uma das responsáveis pela produção dessa desfuncionalidade democrática, dessa corrupção sistêmica. Eu falo da minha geração de esquerda. Porque nós começamos a identificar, isso na década de 80, que você produzir um processo judicial contra a autoridade pública, isso gerava espaço na mídia. E gerava espaço para divulgar suas ideias, seus projetos, suas propostas, fazer a crítica, fazer a luta política. E nós usamos, nós somos o primeiro segmento político a conscientemente usar desse processo. Só que, obviamente, de uma forma ainda infantil, ineficaz, com uma estrutura de poder mal organizada. Mas nós começamos, acho que deu ideia. Nós abrimos a caixa de Pandora, eu diria. E a gente tem que assumir essa responsabilidade histórica. Senão a gente nunca vai atingir a verdade, eu acho. A gente ficar criando discurso político para amenizar os nossos erros. Eu não ver o que a gente cometeu de equívoco. Produto da nossa, de um momento da história da esquerda brasileira, que eu creio que a gente foi um pouco ingênuo, infantil, sem muita noção do exercício de poder, porque fomos excluídos do poder aqui por 500 anos, não tínhamos noção de como isso funciona. Tínhamos noção de como funciona nem da faculdade de sociologia. Eu brinco com os meus amigos sociólogos e polícias, falam que eles estudam estrutura de Estado, mas não sabem a diferença entre um procurador e um promotor. Aí chega, toma, enxerga agora esse problema que é o STF, que é a jurisdição, com surpresa. Tinha que ter estudado isso. Se tivesse alguma aptidão de exercício do poder efetivo, talvez tivesse sido mais foco intelectual nisso. Mas, de qualquer forma, esse eu acho que foi um primeiro elemento que trouxe uma corrupção mais sentida, porque passa a trazer o elemento político para esse elemento de corrupção sistêmica entre mídia e jurisdição. E na América Latina, nos últimos anos, a partir marcadamente do século XXI, a meu ver, começa a ocorrer um fenômeno mais grave. Esse é o mais grave que ocorre. Que é no interior dessa corrupção sistêmica, dessa relação entre mídia e jurisdição, esse mecanismo social, essa disfuncionalidade, acabar servindo ao que o judiciário, em vez de agente do direito, passe a ser agente da exceção. Como nós estamos num tempo em que o discurso democrático é um discurso consensado na sua civilização ou na sociedade ocidental? As formas autoritárias, elas não deixam de existir. Mas elas precisam, na sua forma, satisfazer as formas democráticas. Não no conteúdo. É o que, em direito, nós chamamos de fraude. É aquela conduta ilícita que você realiza com a aparência de licitude. Você quer fraudar uma licitação, você dá uma aparência dela ter sido feita tudo certinho, digital, proposta, só que no conteúdo você já sabe quem vai ganhar desde o começo, é o primo do prefeito, pronto. Então, aquilo é feito de uma forma fraudada, com uma aparência de licitude. A fraude é a nova forma de autoritarismo própria dos nossos tempos. Ela ocorre como? Utilizando-se medidas de exceção, medidas próprias de um Estado autoritário, de uma ditadura, no interior da democracia. Aí, a gente tem que voltar a Carl Schmitt. Hoje em dia, a Gambem realiza muito um trabalho de pesquisa nessa área e uma série de outros autores que vão enxergando isso ocorrer. Eu vou aqui tentar adiantar. No primeiro mundo, essa fraude é adotada pela forma legislativa, é o que a gente observa mais presente. Você vê nos Estados Unidos, é o patriotic etic. São as decisões que têm caráter legislativo lá pela estrutura de Estado da jurisprudência norte-americana. Hoje em dia, por exemplo, as Forças Armadas são autorizadas a prender qualquer pessoa nos Estados Unidos por 90 dias, sem comunicar ao advogado, à família, é um sequestro, sem haver inquérito. Não há registro. É um sequestro por 90 dias. O patriotic etic autoriza o uso da tortura por um ato aprovado no legislativo como forma de obtenção de informação. O que ocorre aí? A eleição de um inimigo, na fórmula antiga de Schmitt, esse inimigo é inimigo em que sentido? Um ser desprovido da sua condição humana. Desprovido daquele mínimo de proteção jurídica e política que qualquer ser humano precisa. Aquele conjunto de direitos mínimos pelo fato de ele ser ser humano. Você objetifica ele através de um conceito linguístico, terrorista, fundamentalista islâmico. Atinge toda uma categoria de pessoas desprovendo essa categoria de pessoas da sua condição humana. Você retira a humanidade deles. Retirando aquela proteção jurídica e política mínima que eles têm que ter como seres humanos. No caso dos Estados Unidos, é um muçulmano. É uma religião. Todo mundo que for muçulmano, tiver cara de árabe, conversa com árabe, trocar e-mail com árabe, você já é desprovido da sua condição humana a princípio. Pode ser objeto de uma investigação onde você, na realidade, é tratado como um ser desprovido de condição de defesa, de integridade física. Você pode ser torturado para obter uma informação, sei lá. Na Europa, o mais marcante, eu acho que são as leis antiterrorismo, que agora nós estamos copiando aqui que a gente quer ser moderno no Brasil. Mas, assim, é marcadamente as leis antiterrorismo a introdução pela via legislativa desse fenômeno de exceção. Aqui na América Latina, o que nós temos observado, não. É que o judiciário é o principal agente. É o que se observou em Honduras, é o que se observou no Paraguai, onde o judiciário ou é agente de interrupção do ciclo democrático, e aqui é interessante, aqui não atinge só pessoas. Aqui atinge, a exceção atinge a estrutura do sistema. Se interrompe o ciclo democrático, se interrompe a manifestação da soberania popular. É muito mais violento que na Europa, no plano político. Você vê em Honduras, foi uma ordem judicial que mandou caçar o presidente. E ela é executada não pela polícia, que é quem era designada para isso na ordem constitucional hondurinha. Ela é executada pelas forças armadas e desobedecendo claramente a Constituição, expulsa o presidente do país. Isso numa ordem provisória em que ele não teve direito de se defender. Como é que ele vai realizar a defesa dele se ele não está presente fisicamente no país? O Paraguai é pior. O Paraguai deu duas horas de defesa para o presidente Lugo no Congresso. Duas horas para a defesa ter contato com os documentos. Interpretam isoladamente um artigo. Nesse livro que eu lancei, tem detalhadamente toda a história jurídica desses casos. Eu fui pesquisar detalhadamente cada elemento do caso. A Corte Constitucional não reconhece esse direito de defesa. Quer dizer, contrariando expressamente o dispositivo da Constituição, o texto da Constituição. Então, o judiciário, é aí que se realiza a fraude que produz exceção. Ele é a título de cumprir a Constituição, a descumprir. No Brasil, tem ocorrido uma forma mais amena, eu diria, porque ela ainda não é sistêmica. Nunca a Sara Dilma ainda. Quer dizer, a coisa ainda continua funcionando no plano institucional, mais ou menos. Quer dizer, mas no plano do discurso social, você tem o tratamento de quando o réu tem alguma relação com o âmbito do governo de um campo de esquerda, ele é desprovido da sua condição humana. No caso do Mensalão, a gente acompanhou junto, os réus foram desprovidos da sua condição humana. Eles eram tratados como inimigos. Você vê que eu poderia elencar aqui, é que eu tenho só cinco minutos, mas uma série de vícios jurídicos naquele julgamento. E que depois o Supremo confirma depois os vícios. José D.C. não podia ser julgado perante o Supremo, teria que ser julgado na primeira instância. Naquele julgamento, eles resolvem julgá-lo perante o Supremo, porque apesar dele não ter mandato, foi julgado perante o Supremo. Aí no julgamento seguinte, já muda a jurisprudência. Já gera uma regulação interna do Supremo para aquilo não ocorrer de novo. Eu falo, pô, cara, como é que é? São os mesmos julgadores. Como é que o Paulo pode ocorrer de novo? Isso é um pequeno problema só, que é o problema da competência. Tem uma série de outros. Flexibilização, utilização indevida da teoria do domínio do fato, flexibilização da presunção de inocência, quer dizer, os direitos mínimos daquelas pessoas como ser humano foram observados. Isso não quer dizer reconhecer ou legitimar o erro que o PT cometeu no processo do Mensalão. Não estou querendo dizer isso. Teve gente que foi lá e assumiu culpa. Eu acho um equívoco político isso mesmo, sempre achei. Mas, tudo bem, assumiu a culpa, então, eu tenho que assumir a responsabilidade política disso. Nunca soube que o PT autorizasse, eu sou militante do PT desde a fundação, nunca lembro que ele autorizasse nenhum tipo de prática de caixa dois, se fosse algo inserido dentro do nosso contexto de possibilidade. A gente tem que assumir isso mais claramente. Mas, tudo bem, isso é uma crítica política que se faz. No plano judicial, aquelas pessoas foram tratadas sem o mínimo de condição humana. Isso é que é a essência do que a gente está falando. Quando você fala em não ter direito, a presunção de inocência, você está querendo dizer que esse sujeito não foi tratado como um ser humano, foi tratado como inimigo. Isso ocorre, na minha opinião, hoje, no caso da Operação Lava Jato, que é uma operação que se inicia com um sentido extremamente positivo, de realizar uma apuração de um processo de corrupção que talvez nunca tenha sido feito antes, etc. Mas que acaba se desvirtuando e hoje os réus são tratados fora totalmente da sua condição humana. Criticaram muita gente que nós fizemos um abaixo-assinado de advogado, vocês devem ter visto no jornal essa semana, causou um buchicho, a gente criticando o juiz. E aí, onde tivemos entrevistar um repórter da Folha, você não acha que você fez isso, isso é por dinheiro que vocês estão ganhando, esse tipo de discurso. Eu falo, o promotor é um herói, é um herói com cargo estável, décimo terceiro, 60 dias de férias por ano. Esse não é um profissional, esse é um herói, a gente não está fazendo só por dinheiro. Falei para ele, se for por dinheiro eu estou sendo muito mal pago, porque eu estou indo como advogado falar mal do juiz antes dele julgar meu cliente. Quer dizer, só estou fazendo isso, é porque é óbvio que eu sei qual é o resultado do julgamento, porque esse processo é uma farsa. Eu tenho que trazer a público isso. Então, vamos dizer assim, eu acho que existe um processo de exceção na América Latina através da jurisdição que se dá nesse contexto maior dessa relação sistemicamente corrupta entre mídia e jurisdição, que isso ocorre no planeta, eu diria assim. Aqui no Brasil, eu acho que isso ainda está ocorrendo de forma amena em relação ao que eu vi ocorrer de forma mais vincada no campo acadêmico nas minhas pesquisas do que eu vi ocorrer em Honduras, no Paraguai. Mas há uma potencialidade de isso se tornar cada vez mais grave aqui no nosso caso nacional. Por enquanto, ele ainda atinge casos pessoais, vamos dizer assim, casos que são processos que são dirigidos em relação a pessoas, em relação a agentes, políticos, de esquerda, etc. há uma potencialidade dele se transformar num caso mais sistêmico, em que você interrompa, por exemplo, o ciclo democrático por uma decisão do Legislativo e o Judiciário vem a concordar com isso, mesmo que essa decisão foi inconstitucional. Eu creio que, vamos dizer, grosso modo, é esse o problema que nós enfrentamos na conjuntura. Acho que a solução não é fácil, ela não tem uma solução fácil no território da política, provavelmente vai ter que se resolver, mas entendendo que o fenômeno político na sociedade hoje é mais complexo, ele tem mais agentes do que a gente imagina, não é o presidente da República só, nem só os deputados, tem juiz, tem promotor, tem delegado, tem ministro do Supremo, ou seja, tem novos agentes no que a gente está habituado, vamos dizer assim, para poder conformar o que a democracia hoje. A democracia hoje não é só mais soberania popular, ela é soberania desde o pós-guerra, ela é acentuadamente soberania popular e defesa de direitos, de minorias e de pessoas, o que significa dar poder, empoderar o judiciário, porque é ele quem define esta decisão contra a majoritária. Dizer que o judiciário não está empoderado é complexo, porque isso significa flexibilizar os direitos fundamentais do homem também. Então, não é fácil essa questão. É muito simples vir com um discurso, por isso que eu queria até polemizar e tornar um pouco mais complexo, falar, não, está se politizando a jurisdição, se juridizando, nós temos uma constituição que é muito boa, inclusive, mas de quase 400 artigos. Isso significa empoderar o poder judiciário, porque é ele quem vai interpretar esses dispositivos. A nossa condição mexe em tudo da vida nacional, desde a vida familiar até lei de aprovação de orçamento. Quando você faz isso, se outorga ao Supremo o poder de interpretar cada um desses dispositivos no sistema. querer reformar a constituição nesse momento é o adequado? Acho que não. Na realidade, é defendê-la, porque nós somos a constituição do mundo com a pauta de direitos mais generosa do planeta. Não há outra constituição que tenha uma extensão de direitos tão ampla quanto a nossa, reconhecida as pessoas, direitos sociais, individuais, liberdades públicas, etc. A constituição é altamente positiva. O problema é que, quando você cria uma constituição dessa, você outorga uma esfera de competência, de poder ao judiciário. Ele tem o poder de interpretá-la. E, ao interpretar, ele pode realizar essa corrupção que eu falei. A título de interpretar a constituição acabar não aplicando, acabar subvertendo o seu sentido. Isso pode ocorrer por conta, eu não vou me alongar, por conta de toda uma tradição filosófica que nós temos o direito também, a tradição positivista que dá ao juiz esse poder. Então, eu acho que, assim, existe um combate complexo, ele não é simples de resolver. acho que é um convite à reflexão, não é ainda, talvez, nenhum momento de tanta ação, nós temos que refletir primeiro. E essa reflexão tem que partir do entendimento do que seja o fenômeno. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. vamos passar para o Paulo, mas já gostaria de informá-los que junto conosco tem mais 1.843 pessoas assistindo o debate pela nossa transmissão, então o debate já é um sucesso, agora vou passar aqui para o Paulo Moreira Leite. bem, nossa, eu sempre aprendo com o Pedro Serrano e aprendi muita coisa hoje aí, fiquei muito feliz de estar aqui, de testemunhar o que ele está falando, mas ele fez um apelo à polêmica, eu vou polemizar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Eu queria polemizar um pouco com a ideia do ameno, que eu acho que a gente está sendo uma tentativa bruta, que por enquanto ela não chegou ao seu final, mas a tentativa é uma tentativa bruta, de depor uma presidente, claramente, isso aí para mim, quer dizer, é uma tentativa assim, essa tentativa de golpe, ela vem assim, no momento em que os conservadores sofreram uma derrota que eles não esperavam, vamos dizer assim, nos cálculos deles, eles iriam ganhar por uma pequena margem, eles acreditaram nas pesquisas que eles pagaram, foram vítimas dos próprios feiticeiros, sei lá o que foi, mas eles acreditaram nisso, e eles partiram para um golpe assim, em 24 horas, a cada momento era assim, era denúncia de fraude, e foram achando, e estão até hoje achando, e a cada dia, e agora a nossa recém-chegada, Marina Silva, que estava quietinha, ela voltou das compras, então ela quer um golpe, mas ela fala assim, ah, eu não gosto do golpe do sapato vermelho, que se o golpe no Congresso, eu gosto do golpe da Bolsa Amarela, então é como se fosse, ela estivesse em uma boutique, escolhendo o golpe, quer dizer, estamos numa situação que é realmente assim, não ocorreu, não tem, eu não sei nem se vai ocorrer, porque isso depende de fatores, de uma situação objetiva, que felizmente, não são só os conservadores que estão aí, nós vimos aí no dia 16 de dezembro, que foi um dia importantíssimo, que eu acho que deu um fôlego, que abriu, criou uma situação que eu acho assim, porque temos aquele negócio chamado a luta de classes, que de repente as classes reagiram, mesmo para quem achava que nem havia muita motivação própria para reagir, então acho que é isso, agora, que aula que você está dando aí, que coisa importante, e eu queria falar um pouco aí disso aqui, do nosso aprendizado, quer dizer, eu fui chamado aí para fazer uma frase de efeito aí para a programação da TVT, sobre democracia, e a gente ficar fazendo força, e aí acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a seguinte, a minha geração, que é a sua, que é de todos vocês aqui, estou vendo pela cor dos nossos cabelos, os tingidos e os não tingidos, é uma geração que teve uma grande vitória, que foi a construção, a recuperação da democracia no Brasil, e é uma vitória assim, tão profunda, que terminou nessa Constituição, que é uma Constituição assim, importantíssima, é inacreditável, claro que ela não foi total, porque muitas coisas ficaram para ser regulamentadas e nunca foram, mas está lá, é uma vitória assim, que nós não tínhamos noção da importância dela na época, a gente vai tendo depois, como ela serve de um guarda-chuva para muita coisa, como ela nos ajuda, e quando a gente vê o interesse dos adversários, de querer de toda maneira se livrar dela, então já é a prova assim, não é aquela prova assim que tal, agora nós estamos num momento assim, e que é o seguinte, lendo um texto de um juiz brasileiro, falando dos direitos e garantias individuais nos Estados Unidos, ele diz que aquela, a pessoa que é acusada, que ela é presa, que é interrogada, ela deve estar livre da coerção física e da coerção psicológica, esse juiz, chama-se Sérgio Moro, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, quando ele prende a pessoa, sem julgamento, e a pessoa fica ali, e a pessoa não tem como se defender, a pessoa fica longe da família, e se conhece, ele sabe o que está acontecendo, o nosso amigo, Vadim, que vai falar depois, que marcou, dizendo que a prisão preventiva era uma forma de tortura, era tortura, não precisa, vamos usar o termo, coerção psicológica, está lá no texto, está no texto do juiz, escrito ali, coerção, significa, obrigar você a ficar contra a sua vontade, isso, e a democracia, o direito humano, a revolução democrática, que ele explica no livro dele, muito boa, a grande revolução democrática, que a revolução dá reconhecimento do indivíduo, como um ser pleno, como um ser que tem todos os direitos, coisa que nós não, nós achávamos que sabíamos, porque nossos colegas estavam sendo torturados, nossos aliados estavam sendo, mas a gente não tinha essa noção desse caráter universal, a gente não tinha, e muita gente até hoje não tem, eu encontro muita gente, que fala, porra, pelo menos pegaram os empreiteiros, pelo menos pegaram, ali, os caras não estão entendendo nada, os caras não estão entendendo nada, que tem uma coisa anterior, que ou nós assumimos como um valor universal, nós assumimos que é para todos, ou então não vai dar certo, ou então não vai dar certo, não vai, não vai, porque é isso, e é isso que está acontecendo, eu acho absurdo, tem gente que defende a Lava Jato, gente de esquerda, gente aqui, dizendo assim, pegou os empresários, portanto ela não é seletiva, portanto ela não é não sei o que, quer dizer, bobagem, pegou porque tem uma questão política, porque para fazer, a gente vai discutir um pouco, o objetivo, que está em curso, do qual eu acho que a justiça brasileira hoje é um instrumento, que é uma restauração conservadora em toda linha no Brasil, que acho que é esse o objetivo, que eles não conseguiram realizar, primeiro assim, eles não achavam possível, que o presidente eleito em 2002, fosse fazer o que ele fez, fosse durar, não achavam possível, bem, não achavam possível que ele fosse reeleito, ele foi, não achavam possível que ele fizesse a sucessora, e foi, e não achavam possível que essa sucessora se reelegesse, peraí meu amigo, sinal de alarme, sinal de alarme, agora os caras estão falando o que, eles querem colocar o PT na ilegalidade, sabe, assim, na boa, sabe, na boa, Guerra Fria, o que fizeram com o Partido Comunista, arrumaram um pretexto no Estatuto do Partido Comunista, pretexto, porque nem era, porque se você for ler ali o negócio, você vai ver que não é, não, para tentar, é o que eles querem fazer, é o que eles pretendem fazer, e querem, achar realmente, quer dizer, assim, pegaram um senhor, que, vocês viram uma entrevista que eu fiz com ele, a qual eu fui muito contido, mas que dá para notar claramente, que ele não sabe nem direito o que ele está falando, para assinar um pedido de impeachment, para, ele não sabe, você pede, o motivo não tem, não vem, me manda ler as coisas que ele escreveu, quer dizer, ou seja, uma situação assim, o que é isso? vale tudo, vale tudo, por isso é que, assim, nós estamos, a democracia está ameaçada, nesse processo, né, e aí o que, e por que que isso está acontecendo? Porque, eu não acho, e agora, assim, que nós tivemos um governo, que, assim, essa maioria política, que se forma no Brasil, em 2002, ela tenha sido capaz, por nossa incompreensão, pelas dificuldades institucionais, pela falta de clareza nossa, de perceber as prioridades no devido momento, e conseguir achar os instrumentos para implementá-las, vamos ser genéricos assim, mas eu acho que dá para pensar assim, né, mas nós fizemos, esse governo que toma posse, é um governo importante, primeiro, porque ele pega a sétima economia do mundo, segundo, porque ele pega numa conjuntura, de ofensiva conservadora, e muda o sinal, e muda o sinal no continente, não é o primeiro, o primeiro foi o Hugo Chávez, mas vamos falar a verdade, o Hugo Chávez está ali, naquele cantinho, ok, toda importância agora, ele vem, tem uma hora que a sobrevivência do Hugo Chávez, passa a depender do Brasil, quando tem aquela greve dos petroleiros, quase que sufoca a economia venezuelana, quem que faz, quem que faz esse acordo, é a diplomacia brasileira, está contada, ou seja, então, e isso vai o que, Nestor Kirchner, como é que impede-se o retorno do Menem, após o fiasco do De La Rua, Kirchner, ajudado aqui, ou seja, passa a ser um fator de resistência, a todo o movimento que vem, vocês podem falar que vem por causa da queda do Muro de Berlim, podem falar do que vem, mas assim, vai vir o movimento de solapar conquistas, deixadas pela prosperidade, pelas vitórias na segunda guerra, pelo estado de bem-estar social, que se torna o alvo do mundo, se torna assim, a riqueza dos trabalhadores, passa a ser o motivo de cobiça assim, direta, selvagem, bruta, por isso tudo tem que ser privatizado, por isso você tem que acabar com a previdência, etc, etc, etc. Então, eu acho que o que nós temos aqui, é por isso que esse é um governo que se tornou insuportável, aliás, hoje, tem uma notícia que eu acho inacreditável, quer dizer, o Banco Central, devidamente, ainda bem, que, né, tomou uma enquadradinha, ainda bem que deram uma enquadradinha, e o Banco Central não subiu de novo os juros, como o mercado exigia, na sua senha maluca, senha de doido, né, que contraria, inclusive, uma economista, que é conhecida por suas ideias, não tem nada a ver com o nosso desenvolvimentismo, com aquilo que a gente pode pensar, que é a Mônica, é, de Bolle, lá, né, Labolle, isso, de Bolle, Labolle, mas ela é uma economista que tem, e ela diz que não dá para continuar subindo os juros, ela diz que não dá para, entretanto, hoje, se você ler, é assim, o dólar subiu por culpa do governo, não é que hoje você lê, é tudo assim, ou seja, é inaceitável, qualquer movimento de resistência, a esse retorno, a essa hegemonia absurda, que já é absurda, do capital financeiro, sobre a economia brasileira, que está sendo destruída, e nem este governo, que tem boa parte da responsabilidade, pelo que, pelo que ocorre na minha avaliação, é, 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 é suportável, tem que ser a volta mesmo, eles querem a volta aqui e agora, da reação, por isso é que, eu acho, passou o Natal, olha, a gente, a gente até quer acreditar nas coisas, quer acreditar que, não, não bastou os 6 de dezembro, vai ter mais ataque, a volta vai ser pior, é assim, é só saber, todos os sinais estão aí, quer dizer, o cara está tirando os seus cadáveres do túmulo, para por aí, para vir para cima, então, essa é a discussão que está em risco, e é uma discussão que a gente só vai conseguir enfrentar, né, se a gente for capaz de, de entender, isso que o professor falou, que é o valor da democracia, esse é, vamos dizer assim, daí que é importante, sim, questionar, né, a, 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 está com o seu, questionar, assim, a, 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 a falta de elementos concretos, para, a, a, o orçamento da presidente. Quer dizer, não é por acaso que, assim, as pedaladas fiscais têm como relator um ministro do TCU que está sendo investigado nas elotes. É inacreditável. E aceita num congresso cujo presidente é um notório cunha. Quer dizer, em qualquer país, isso seria uma comédia. Você fala, não, 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 não. Gente, para, para, para. Isso é zona total. Não está acontecendo. Não está. Está. Por quê? Porque vale tudo. Inclusive, vale pessoas que estão dispostas a fazer o serviço. Porque isso aí você tem que ter estômago. O Darcy Ribeiro, uma vez, escreveu uma frase que sempre voltas e meia, eu lembro, que é assim, ele cita o William Rhodes, que é o cara que colonizou a rodésia, que falava, para fazer o imperialismo é preciso ter estômago. Para fazer isso que eles querem fazer, você tem que ter estômago. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está atropelando. Você sabe o que você está fraudando. Sabe o que é mentira. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vamos fazer. Agora, tem um outro ponto aí, que eu acho que é um elemento da situação e que faz parte, é uma questão que a gente precisa ver. Essa irritação, esse clima de guerra, que é ridículo, absurdo. Se a gente tivesse um mínimo de seriedade, se tivesse um mínimo de questionamento a isso, o fato de não ter subido os juros é coerente com um dos leves movimentos que a gente pode notar recentes. Tipo, você começa a mexer na lei que impedia, fazer mudanças legislativas que vão permitir aos estados melhorarem os investimentos. Um pouquinho, gastar um pouquinho. Quando o governo, numa situação assim, ele paga pelo que ele não fez, que é a coisa das pedaladas fiscais, é uma coisa que mostra o absurdo institucional que nós estamos vivendo. Absurdo. Se você não fez isso, você não deveria pagar sobre isso. Dá 57 bi. Por outro lado, ao entregar isso, ele libera a linha de crédito para que os bancos públicos possam um pouquinho. Um pouquinho. Eles vão ser monitorados. Assim, cada centavo vai ser motivo de um inquérito que vai custar um milhão, não vai provar nada, mas vai se paralisar. Um pouquinho. Então, a gente pode estar assistindo algum movimento assim de dar algum oxigênio. Porque nós estamos assim, menos 3,7, agora pode ser 4, pode ser 4. Estamos nesse horror, um cenário de horror. As notícias são ruins mesmo. E que pode haver, e é necessário que haja. Bem, por que é necessário que haja? Isso é uma questão que não depende de nós aqui, mas a gente tem que ter claridade. Que haja uma mudança na política econômica. Pode, não precisa vir ali assim. Por que, olha, o 16 de dezembro foi feito pela defesa da democracia e pela defesa dos direitos das pessoas que estão na rua. São direitos. Sabe? Aposentadoria, salário mínimo. Não vamos listar aqui, mas são direitos. Por que nós temos uma sociedade que se divide em classes? Nós não vemos uma sociedade em que todos são iguais, que está todo mundo querendo um lugar na história, todos são heróis. Não, nós vamos dizer que tem classes. E tem uma classe que sustenta esse governo. Se essa classe não for, não tiver uma resposta, e a gente vê que a capacidade de sacrifício é grande, que a boa vontade, se quiser usar esse termo, também é, mas assim, se não tiver nenhuma resposta, acontece aquilo que sempre acontece. As pessoas desanimam. As pessoas não vêem mais motivo para sair de casa. E, olha, o que está vindo por aí vai ter que sair de casa muitas vezes. Então, eu acho bom a gente ficar atento e acho todos esses sinais, sem querer exagerá-los, eu acho que eles talvez possam indicar uma coisa que ainda é muito tênue, é muito amena, do que pode estar em curso, mas que é o que deve ocorrer, é o que precisa ocorrer, se a gente quiser que a democracia sobreviva. Obrigado. Aproveitar para anunciar aqui o nosso ex-deputado e orgulho do PT, Adriano Diogo. Passar agora para o nosso deputado federal, Vadir Damos. Bem, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, sobretudo com meus queridos amigos, companheiros aí de desditas e de lutas e de combates, meu colega Pedro Serrano e o Paulo Moreira Leite. E eu ouvi atentamente a fala dos dois, por isso a minha vai ser meramente complementar, eu tenho praticamente identidade com tudo o que eles falaram e enfatizaram aqui. Mas esse olho do furacão em que a gente está metido, sobretudo lá na Câmara, aliás, o olho do furacão é uma expressão incorreta, porque o olho do furacão é exatamente o lugar mais tranquilo do furacão. Eu não sei porquê, eu não sei porquê se inventou, se colocou como sinônimo o olho do furacão como o lugar mais turbulento, é o contrário, o lugar mais tranquilo. Mas, partindo do senso comum, que aliás é a ditadura do senso comum que nós estamos vivendo hoje, a gente está lá no olho, a gente está no olho do furacão. E, em relação ao nosso assunto aqui, o que, de fato, não é de hoje, eu ouvi o que o Pedro falou, essa questão da espetacularização da justiça, ela não é de hoje, ela é de tempos antigos, mas só que nos tempos antigos nós não tínhamos, eram sociedades que estavam se forjando, eram Estados que estavam constituindo, alguns deles, a sua democracia, eram Estados ainda que não vivenciavam, sociedades que não vivenciavam democracia. Então, a espetacularização de uma execução, de uma condenação, tinha um caráter de exemplaridade. Olha, nós estamos aqui cortando a cabeça aqui para dar o exemplo. Os inquisidores mandavam para a fogueira para dar o exemplo. Só que hoje, nós vivemos em sociedades democráticas, a sociedade brasileira formalmente, o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. Como foi muito bem acentuado aqui, nós temos uma Constituição, sobretudo no plano dos direitos e garantias fundamentais, das mais avançadas, se não for a mais avançada do mundo. Acho, eu ouso até dizer que é a mais avançada do mundo no que está no papel. no que está no papel, é a carta mais avançada do mundo. Agora, a vida real é que são elas. Nós temos, de fato, um poder judiciário poderosíssimo. Aliás, isso acontece sempre em Constituições de virada. Quando você sai de um regime autoritário, sai de uma ditadura, as cartas magnas, as Constituições, tendem a dar uma virada até radical demais. Como acho que foi radical ter atribuído esses poderes todos ao Ministério Público. Talvez o Ministério Público brasileiro seja o mais poderoso do mundo. E talvez o mais arbitrário do mundo. E nós estamos vendo isso na vida real. Então, o que me chama atenção, e de fato isso não é de hoje, não é tão somente a judicialização da política. Muitas vezes, quem judicializa somos nós. O que nós fizemos lá na questão do impeachment? Nós fomos bater as portas do Supremo para evitar um golpe que estava em andamento na Câmara dos Deputados. Então, é correto. Judicializamos mesmo. Pedimos a interferência do Supremo Tribunal Federal num ato, numa questão que estava sendo debatida e encaminhada na Câmara dos Deputados. E foi correto o que nós fizemos. Não é o ideal, porque isso também vai consolidando também um poder que mais à frente pode ser utilizado de outra forma. Mas é aquilo que nós tínhamos à mão. Era aquilo que nós tínhamos à mão e foi correto nós termos feito isso. Se nós não tivéssemos feito isso, eu não sei o que teria acontecido. Possivelmente, a presidência estaria sofrendo hoje impeachment mesmo. Agora, o que de fato nos preocupa é essa excessiva politização da justiça. Hoje nós temos um judiciário, pelo menos segmentos dele, extremamente politizado, politizado no mau sentido. Politizado no mau sentido. É fazendo política. O que Sérgio Moro faz é política. Sérgio Moro é um agente político e, ousaria dizer, partidário. Ele está a serviço. Ele e a chamada força-tarefa da Operação Lava Jato, com a sua seletividade, com os seus vazamentos criminosos, está a serviço de um projeto político partidário. Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. Mas isso não é de agora. Se nós nos lembrarmos aqui, por exemplo, aqui o que aconteceu, o caso, o caso Lala, o caso Nicolau, que é aquele, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui, que houve uma CPI do judiciário e ele foi acusado de uma série de crimes apurados lá, teriam sido apurados pela CPI, e pediu-se a prisão preventiva dele. Nas instâncias de inferiores, essa prisão preventiva foi concedida. Lembrando que aquele assunto não saía dos jornais e dos noticiários de TV durante dias e dias e dias. Como tornou-se uma praxa aqui no Brasil, em relação a determinados julgamentos, em relação a determinados casos. E o relator desse habeas corpus, no Supremo, foi o ministro Sepúlveda Pertence. Aliás, que saudade o ministro Sepúlveda Pertence, nos causa pelo fato de não estar mais lá no Supremo. Era uma voz da democracia ali dentro. Hoje nós temos Gilmar Mendes. Mas, o ministro Sepúlveda concedia a ordem. A ministra Ellen Grace foi quem abriu a divergência. Ela negava a ordem. E uma das alegações principais, talvez a principal alegação da ministra Ellen para negar a ordem, foi a opinião pública. Olha, esse caso aqui é um caso de repercussão. A opinião pública está toda contra o juiz Nicolau. E soltar o juiz Nicolau é dar a impressão de que a impunidade prevalece nesse país. Estava se tratando de prisão preventiva. O juiz Nicolau ainda não havia sido condenado. Não havia juízo condenatório de mérito contra o juiz Nicolau. Desse que o que acontece hoje não é de hoje. O caso Suzana Richthofen, que matou, juntamente com outras pessoas, seus pais. Crime, de fato, chocante. Matar os pais. O que isso gera no imaginário da população. Essa psicopata matou os pais. Pois bem, eu me lembro até hoje, Pedro. Ela estava solta. Havia um pedido de prisão preventiva contra ela. E ela vai ser entrevistada lá. Acho fantástico, não é? E o repórter, parece que chegou lá na casa dela, na casa do advogado. Filma e grava, sem eles estarem sabendo, o diálogo dela com o advogado. Em que o advogado estava dizendo, olha, você tem que se mostrar frágil, você tem que chorar, você tem que mostrar dor, essa coisa toda. Então, primeiro, o sigilo profissional entre advogado e cliente foi absolutamente desrespeitado. E ela teve a prisão preventiva, gerada, por causa dessa entrevista. E o voto, o ministro Nilson Naves dava, negava a prisão preventiva. E, se não me engano, o ministro Paulo Medina abriu a divergência decretando a prisão preventiva e dizendo escancaradamente que nós temos que respeitar a opinião pública. Isso é um crime, não é? Ediondo. Isso é um crime que choca. Então, o que tudo isso mostra? O que esses dois... Aliás, o ministro Paulo Medina depois foi vítima, se não me engano, também da criminalização, porque ele foi afastado do cargo depois no julgamento lá no CNJ, não foi, Pedro. Aliás, com bastante escândalo, em que também o direito de defesa dele foi prejudicado naquela época. O feitiço, às vezes, se vira violentamente contra determinados feiticeiros. Então, esse desprezo, primeiro, por direitos e garantias fundamentais, gera uma preocupação, gera uma perplexidade e gera uma ameaça à nossa democracia. Então, o que acontece hoje em dia, eu até estava comentando com o meu amigo Paulo Henrique Amorim, antes de nós começarmos aqui o debate, existe um grande debate em algumas cortes, cortes europeias, na Suprema Corte americana, por exemplo, quando há colisão entre direitos fundamentais. Então, o direito a um julgamento justo e imparcial, julgamento realizado por juiz imparcial, por tribunais imparciais, é um direito, é uma garantia, é um direito e garantia fundamental. Assim como a liberdade de expressão. São dois direitos fundamentais que a nossa Constituição e as Constituições de outros ordenamentos jurídicos nacionais asseguram. Mas, às vezes, há colisão entre eles. É aceitável que os órgãos de imprensa, jornais, televisão, rádio, etc., façam campanhas por condenações judiciais, tomem partido em julgamentos, divulguem sua aversão da acusação, como bem o professor Serrano aqui acentuou, e a defesa fica como nota de rodapé. Aliás, falar em defesa, não sei se vocês viram, não sei se são de São Paulo, não sei se há muita rivalidade aqui. Aliás, eu digo aqui a vocês que hoje em dia eu não estou lendo jornal nenhum, nem do Rio, nem de São Paulo. Agora, o Globo de hoje publica uma charge do Chico Caruso, que, não sei se você viu, Pedro, é um pistoleiro, é como se fosse o faroeste, o pistoleiro entrando no salu, como se fosse sacar a arma, as armas, e alguém pergunta, esse aí é mocinho ou bandido? Não, é pior, esse aí é advogado. Então, o que isso poderia, em outras ocasiões, configurar uma mera piara de mau gosto? Poderia, mas hoje não é mera piara de mau gosto, não. Hoje, isso faz parte da linha editorial e da simbió, do contuberno, da ligação espúria entre grandes setores, setores da grande imprensa com o poder judiciário brasileiro, setores do poder judiciário brasileiro. O juiz Sérgio Moro é um produto disso. O que o juiz Sérgio Moro encarna? O senso comum. O que o juiz Sérgio Moro fala é o que o senso comum quer ouvir. Mais direito penal, flexibilização de direitos e garantias fundamentais. O que lá, aqueles procuradores lá de Curitiba estão enviando para o Congresso Nacional, é exatamente o que acontecia ou continua acontecendo no que diz respeito à segurança pública. Vocês podem ver, para combater a criminalidade urbana, vale tudo. Vale tudo. E agora, para combater aquilo que eles elegeram como o grande mal do país, que é a corrupção, eles elegeram. A corrupção é o principal mal, a principal mazela desse país. Então, para combatê-la, vale tudo. E, aliás, como o Paulo Moreira Leite bem disse aqui, há amigos meus, amigos, companheiros de esquerda, progressistas, que dizem, olha, se o Sérgio Moro não fizer o que está fazendo, como é que vai pegar essa turma? E não é gente que agride na rua, que nas redes sociais, xinga, não. São pessoas esclarecidas. Sim, pessoas que têm condições de se esclarecer, pelo menos. e que muitas delas pagaram, pagaram um preço altíssimo pelas ideias que defendiam na época da ditadura. Pessoas foram torturadas. Falei, rapaz, olha, essa história de prisão preventiva como regra para obter delação premiada, isso é análogo à tortura. Eu fui muito criticado quando disse isso, respeitando todas as críticas e eu volto a repetir, é uma forma análoga à tortura, porque é coação. E aí, é isto, essas condenações, e já foi acentuado aqui, elas vão acontecer, isso está anunciado. Agora, nem em todo lugar que isso acontece. Eu estava até falando com o Paulo. Por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e diversas Cortes Europeias, Cortes Constitucionais, ao contrário da Suprema Corte Americana, que absolutiza o direito à livre expressão. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes, um noticiário que persegue um determinado réu, que quer a condenação, aliás, noticiário sempre quer a condenação, sempre. isso foi medido estatisticamente. Eu desafio aqui alguém que me mostre uma notícia, uma nota, que se pede a absolvição. Não, é sempre a condenação. Sempre. na Suprema Corte Americana, quando se constata que o júri foi influenciado por um noticiário parcial que pedia a condenação, o máximo que se faz, em alguns casos, é anular o julgamento. Ou desaforar. Ou seja, não sai dessa cidade aqui, vai para outra cidade, enfim. Na Europa, não. Na Europa, quando há colisão entre direito a free press e o fair trial, ou seja, o direito ao julgamento justo e imparcial, pende-se para esse direito fundamental. Ou seja, estabelece-se que a imprensa não pode, sob pena, inclusive, de jornalista ser punido, como muitas vezes acontece. Houve um caso na Áustria em que o jornalista foi punido, Pedro, porque fazia campanha pela condenação de um ex-ministro lá na Áustria. Campanha. Durante anos, o cara, você já pensou, Merval Pereira estaria onde hoje aqui se... E vários outros, não é? E vários outros, não é? É, é... Então, eu acho, e já fui alertar aqui que o meu tempo se esgotou, nós temos que não só, mais do que nunca, como já fizemos outras vezes, não ter medo, defender a democracia, sem medo, sem medo de Sérgio Moro, sem medo de Gilmar Mendes. Aliás, Gilmar Mendes, é impensável a existência de um Gilmar Mendes numa Corte Constitucional Europeia, numa Suprema Corte Americana. Impensável. O ministro Gilmar Mendes deveria ser objeto de um pedido de impeachment, inclusive. Estou pensando seriamente nisso. Agora, nós temos que defender a democracia, nós temos que defender a Constituição, porque isso custou um preço muito caro para o povo brasileiro, para gerações de brasileiros, não é? E as novas gerações têm que entender isso. muitas vezes, quando aplaudem Sérgio Moro como herói, ou ex-procuradores como herói, ou Gilmar Mendes como herói, é porque desconhece a história e não tem apego às formas da democracia, que são formas de garantias, de direitos e garantias individuais. Nós não podemos ter desapreço por isso. A presunção de inocência é um princípio civilizatório, mais do que meramente democracia formal. E isso está sendo desrespeitado aqui em nosso país. Eu tenho conversado muito com meus colegas, advogados, professores de direito, juristas em geral. Eu tenho exortado a eles, quero elementos para transformar tudo isso em projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição em que essas mazelas sejam enfrentadas democraticamente. Nós não podemos, por exemplo, vazamento de delação premiada tem que ser tipificada como crime. É crime, tem que ser tipificada como crime. Enfim, a gente teria muitas outras coisas aqui para falar, mas meu tempo está esgotado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer aqui estar com o Paulo. A gente, a mesa propõe fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo, tanto para ambos os lábios, a gente fazer blocos de cinco. E aí, e também três minutos, porque tem muita gente, já tem bastante gente levantando a mão. Pode ser? Então, o primeiro é o André Tokarski. Eu vou anotando aqui e o Cidão contra a Lutem. Boa noite a todos e a todas. Parabenizar a todos pela apresentação. Eu acho que essa relação da imprensa com o Poder Judiciário e de como o papel golpista da imprensa ficou evidenciado ainda antes do segundo turno, no momento que a Veja lança aquela capa criminosa contra Lula e Dilma, já às vésperas do segundo turno, e depois, no momento em que eles fazem, eu tenho aquele vídeo da TV Veja, já no momento onde é divulgada a apuração do resultado, eles imediatamente já abatem, com o abatimento imediato do resultado oficial do TSE, e o comentário seguinte é, tudo bem, a Dilma ganhou a eleição, mas agora ela vai ter que enfrentar um processo de impeachment, cinco minutos depois do TSE divulgar o resultado oficial. Já estava dado ali a tentativa de golpe, e hoje saiu o Jânio de Freitas também comentando a questão da supressão, da alteração criminosa da delação premiada do Paulo Roberto Costa quando se refere ao Marcelo Odebrecht, e isso de forma muito grave também revela essa, a sua ação criminosa entre poder judiciário e mídia, e a tentativa deliberada de fazer, de dar a sequência à cassação da presidenta Dilma, então mais do que nunca a defesa da democracia e colocar essas questões de forma clara para o debate público, porque mesmo os teóricos do liberalismo na expansão colonialista da África, te diversavam sobre os direitos dos povos coloniais e falavam, não, esse pessoal precisa ser civilizado mesmo, e é isso que eles fazem agora, contra os processos progressistas no Brasil e na América Latina, e custe o que custar, Sérgio Moro, baseado na operação Mãos Limpas, vai vir com tudo, junto com esse aparato do poder do Ministério Público, que eu não sei de onde que eleição de Ministério Público é uma coisa democrática, onde se tem 1.700 procuradores para nomear, para o presidente da República indicar o procurador geral da República, eu não sei de onde, sinceramente, que os companheiros do PT tiraram que isso como uma coisa democrática para o país, o procurador geral da República ser indicado por uma corporação, um poder acima de quem recebeu mais de 50 milhões de votos, e eu queria concluir fazendo uma pergunta, porque eu acho uma pergunta importante nesse cenário de necessidade de defesa da democracia, tem parcelas esclarecidas da esquerda, inclusive ontem o presidente do PT fez uma bela intervenção no Fórum Social Mundial, mas concluiu dizendo que uma das bandeiras importantes que o PT deve levantar agora é a luta por uma constituinte no Brasil, e eu fico assim perplexo com isso e eu queria saber a opinião de vocês com esse tema, porque realmente a Constituição ela já mostra que é um tema, a defesa desta Constituição, a gente sabe o quanto foi duro conquistar essa Constituição e as garantias que ela impõe, eu fico assim, pensando o que viria com uma Constituição nesse cenário, nessa correlação de força, o que iria sobrar dos direitos sociais da democracia brasileira, dos direitos trabalhistas que querem ser atacados, então, francamente, eu acho que a esquerda precisa buscar, se unificar para enfrentar, de fato, essa onda reacionária no país. Miro, Miro, não é pergunta não, é um convite. Seguinte, no dia, nós estamos, o Barão está realizando, coordenado aqui por Maria Alice, que me deu a oportunidade. Tá bom. O Barão de Tararé está realizando, coordenado aqui por a combativa Maria Alice, um ciclo de debate chamado Que Brasil é Esse? O próximo debate nosso vai ser agora, dia 22 de fevereiro, que vai tratar do tema Economia Brasileira ruma para o caos. Pergunta. Nós vamos ter a presença das seguintes pessoas. Márcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, do ex-ministro Bresser Pereira, economista e ex-ministro nos governos Sarney e Fernando Henrique Cardoso, e da economista Leda Paulani. Então, eu gostaria de pedir a vocês que participassem do debate, gostaria de pedir a vocês que nos ajudassem a divulgar esse debate, que eu qualifico de um debate muito importante para entender a realidade econômica do Brasil. Tá ok? Então, era um convite. Não é a interrogação, já está no convite. Agora é o Silvio, e antes do Silvio, eu queria também anunciar aqui a presença do Padilha, Anivaldo Padilha, que é um lutador também de direitos humanos, está aqui conosco. Silvio. Boa noite, meu nome é Silvio, eu sou do Sindicato dos Sociólogos. Eu queria fazer uns comentários a respeito do Parabenizar a Mesa, queria dizer que estavam muito boas as palestras. Estudei companheiro na PUC, fomos companheiros de diretório acadêmico, conheci o Paulo quando ele era da Liberdade e Luta ainda, tem uma história longa, ele não gosta muito de falar isso não, mas eu conheci ele faz tempo. Então, eu queria fazer uns comentários a respeito do que anda acontecendo sobre essa questão da judicialização, que o primo do Coro, daquele ministro horroroso do Supremo Tribunal, ele disse assim, que o século XIX tinha sido o século do Legislativo, o século XX do Executivo e o século XXI é o século do Judiciário, que esse vai ser o grande século do sistema do Poder Judiciário. ou seja, o capitalismo na globalização precisa de um Judiciário autoritário. Não é à toa que o Judiciário é o único poder que não tem eleição. Eles nomeiam entre eles mesmos, fazem o que querem, mudam tudo o que querem, como disse o Pedro, e fazem esse autoritarismo. E eles ficam transitando entre os poderes de acordo com a conveniência deles. no caso, por exemplo, do Uruguai e de Honduras, foi o Legislativo, foi o Legislativo, foi o Legislativo. No caso do Brasil e no caso da Venezuela, que eles perderam o poder executivo, mas ganharam o Legislativo, querem dar um golpe a partir do Legislativo. Eles vão transitando entre os poderes e dando golpe da maneira que achar conveniente. É assim que o capitalismo globalizado está funcionando. As grandes corporações não suportam governos populares e democráticos em lugares nenhum do mundo. Particularmente no Brasil, onde a questão do petróleo está sempre por trás disso tudo. Desde a eleição do Vargas, em 1954 até hoje, todas as disputas eleitorais que houveram no Brasil foram entre aqueles que defendem o monopólio do petróleo e aqueles que defendem a privatização do petróleo. Então, eles ficam usando esse jogo, no caso da Venezuela e do Brasil, é o Legislativo. No caso da Argentina, é o Executivo que está tentando reverter tudo o que foi feito. No caso de Honduras e Paraguai, foi o Legislativo. Eles ficam brincando na América Latina de fazer esse tipo de destruição. Enquanto isso, na economia, perseguiram tanto o coitadinho do Levi e passaram batido nesse tombine, que é um grande cretino na economia no Banco Central, que, como a inflação aumentou, ele queria aumentar a taxa de juros em janeiro. E olha que paradoxo, não aumentou porque o FMI deu uma bronca nele. Ele não governa para nós, ele não governa para o Brasil, ele não governa para Dilma, ele não governa para o nosso governo. Ele governa para o setor financeiro. Como a inflação aumentou, precisa aumentar a taxa de juros para o rendimento continuar bom. Então, eu acho que essas coisas eu gostaria de fazer. É uma pergunta para eles, que elegeram a corrupção que eles mesmos criaram desde que o Cabral chegou aqui e passam a impressão que é um problema só do governo do PT. Eu queria um comentário sobre isso, sobre essa questão da judicialização ou do legislativo ou do executivo. E se o século XXI vai ser desse jeito mesmo, a gente vai ter que aguentar o século XXI como o século do judiciário, gente. Agora é o João. João, depois o Wagner. Já aparece postando aqui. O companheiro que me antecedeu, de certo modo, ele já tocou na questão que eu dou importância. É o seguinte, o poder judiciário é o poder mais conservador, ele não se submete ao sufragio universal e não só ele. Existem as principais instituições golpistas do país, Polícia Federal, Ministério Público, o judiciário, eles não se submetem à eleição. Eles são ultraconservadores e não é de agora. Olga Benário foi entregue pelo Supremo ao nazismo. Os companheiros do PT foram condenados sem prova com a teoria nazi-fascista do domínio do fato. Então, a gente, a gente precisa ficar, ter claro isso. E onde eles se apoiam para dar o golpe? Nessas instituições que não se submetem ao povo. Outra coisa, a única solução para a manutenção do governo democrático é a nossa, foi dada no dia 16, indo para a rua, porque com conversa nós não vamos conseguir nada, a não ser, não tem, a gente tem que enfrentar, o Paulo colocou as principais questões, luta de classes, a nova guerra fria. Nós vivemos uma crise terrível desde 2008 com o capitalismo, com o imperialismo e agravada pela ascensão da China e da Rússia que estão competindo com o capitalismo mais tradicional, França, Inglaterra, Estados Unidos. Então, por isso, toda essa reação que não é só aqui, é a reação na Venezuela, é a reação na Argentina, no Oriente Médio, no Oriente Médio, no Norte da África. Então, é esse o quadro, se a gente não for para a rua, nós vamos dançar, nós vamos dançar. Precisamos ter claro isso. Agora é o Wagner... A questão do judiciário, então, são dicas instituições, PF, MP, Muito bem. Agora é o Wagner e depois, para o próximo bloco, só teria o Luiz. A minha proposta é que a gente faça tudo um bloco só e depois a gente siga para o lançamento do livro e a cachaça. Tudo bem? Muito bem. Bom, boa noite a todos, à mesa. Eu vou... É difícil, às vezes, a gente ter a interlocução com um ou outro parlamentar e o Vadir parece que é novidade no cenário nacional e também do PT. A gente tem um contexto interessante, no meio, digamos, da contextualização histórica que vocês fizeram, que é a questão da... daquela agressão ao Chico Buarque num canto, né, do ringue. E no outro canto do ringue, digamos, um personagem importante, um ator coletivo, assumindo a personagem de genie, que é o PT. bate no PT, bate na genie. Quer dizer, estamos no canto do ringue, o Chico Buarque no outro. Vadir, como é que a gente pode tratar de sair dessa situação, de deixar de ser a genie da vez? É o Wagner, e antes do Wagner falar, eu gostaria de anunciar também a presença da vereadora Juliana Cardoso, que está aqui acompanhando o debate. Boa noite, Luiz. O Wagner foi o que falou. É assim, eu queria só... eu fiquei preocupado com algumas falas agora, mais na intervenção, de uma certa criminalização também do judiciário. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O Vadir estava dando exemplo que o STF foi fundamental há dois meses atrás para segurar o impeachment. Essa coisa de generalizar e dizer que o todo judiciário é uma grande tragédia, calma lá. A gente tem garantia, a gente tem juízes, a gente tem advogados, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Aliás, boa parte do STF hoje foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo nosso governo. Então, acho que a gente tem que relativizar um pouco e a gente está com pessoas seríssimas lá, o Barroso, etc. Então, não vou polemizar, é só para alertá-los de que não generalizamos a questão do judiciário. Agora, eu vim falar para uma questão que é uma história bem rápida que aconteceu hoje, que para mim é a maior notícia do dia, não o aumento ou não dos juros. Logo de manhã, a Folha saiu no UOL lá com quatro delações, trechos de delação, não sei se vocês perceberam, de quatro desses camaradas, o Baiano, o Ceará, etc. Eu peguei isso e mandei para alguns amigos petistas no inbox, que lógico que eu não vou ficar ali reproduzindo isso. E entramos numa polêmica, evidentemente, aí os caras começaram a me dizer ah, você está sendo agendado pelos frias ainda, larga a folha, para com isso e tal. E eu discuti, eu falei não, eu só fiquei curioso em ver essas delações ao vivo, e está lá o Baiano dizendo que o Cunha sentou com o Cunha. E está lá no último o Ceará falando do Oécio. Aí eu falei, olha, assistam tudo aquilo ali, porque só para ter uma ideia, meio-dia, o Partido dos Trabalhadores, a página do Partido Oficial solta só o trecho da delação premiada do Ceará detonando o Aécio. Aí eu falei, o nosso partido está com algum problema de esquizofrenia, porque ou a gente dá legitimidade para essas delações premiadas e para todo o processo e, portanto, não é coerção, não é nada e tudo isso é legítimo, ou então a gente está brincando com isso e a nossa militância fica extremamente confusa com isso. ou a gente vai levar sério a delação ou é só vale quando a delação contra o Aécio. Aí é brincadeira. Então, eu acho que há um problema de comunicação, eu acho que a questão mais séria que a gente deve discutir, nós estamos confusos em relação a isso e a nossa militância não lê os sinais de maneira que deveriam ler. porque eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Obrigado. Eu propus aqui antecipar a parte do lançamento do livro, mas as pessoas quiseram falar, não, cachaça não, a gente não gosta, quer fazer mais perguntas, nosso negócio é debate. Então, tiveram mais duas inscrições, a Sandra, três inscrições, a Sandra, a Fernanda e a Yumi que querem fazer perguntas rápidas. São as últimas. Boa noite. A gente resolveu ocupar a cota feminina, porque... A minha pergunta é bastante simples, porque a gente fala da questão da mídia, que é absolutamente partidarizada, mas eu queria que vocês comentassem sobre a responsabilidade do governo, que ao longo de 13 anos não mexeram na estrutura midiática e aí a Dilma vai lá e publica uma carta aos brasileiros na Folha de São Paulo. Eu queria que vocês comentassem isso. Boa noite a todos. Não, uma questão bem rápida, assim, aproveitando os especialistas, a gente sabe que imparcialidade é uma falácia ou é um mito em qualquer campo que se esteja, mas a gente espera, vamos dizer, há uma distância muito grande entre uma não imparcialidade absoluta e a politização do judiciário que a gente tem assistido. Bom, e aí, né, farto de exemplos, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí, eu queria saber dos especialistas um pouco assim, se há instrumentos legais e jurídicos para prevenir essa politização absoluta, assim, tem parâmetros? Que parâmetros são esses e por que que eles não estão sendo usados, né? Ou se eles, enfim, como é que se discute isso? Vamos fazer agora a lógica, a ordem inversa aqui, começando pelo deputado Vadir. É que o internauta deve estar vendo lá em casa, lá já são mais de dois mil, que vai ter um lançamento de livro. Então, vocês bebam aí com a gente do outro lado, abro a sua... Mas, é que eu quero, nós vamos começar pelo Vadir Damos, mas queria pedir ao Paulo e ao Pedro, que estão lançando o livro aqui, que ao final mostrem os seus livros e pelo menos dediquem um minuto para falar do internauta sobre o livro, tá bom? Porque nós aqui vamos comprar, você aí só vai poder comprar na livraria ou por outros e-commerce aí, né? Beleza? Pode ser? E também só, antes, agradecer aí a parceria com o Barão de Tararé, com a Fundação Perseu Abramo aí. Então, valeu. Vou tentar me lembrar de tudo que foi, eu tenho hábito de não anotar. Bom, primeiramente, esclarecendo, os especialistas são eles dois aqui, tá? Eu sou um mero comentador do que eles falam. Em relação à Constituinte, eu não sabia dessa declaração do Rui Falcão. eu particularmente tenho que discordar do meu amigo Rui Falcão, nós não temos um cenário que a conjuntura a Constituinte, ela normalmente ela decorre de momentos de ruptura, de substituição de um regime por outro, uma ditadura por uma democracia, enfim. E hoje, não haveria espaço sobre uma Constituinte exclusiva, isso é uma é uma utopia. E, se esse Congresso virasse Constituinte, vocês imaginam a Constituição que quer sair daí. Então, eu acho que é algo que não está nos horizontes falar em Constituinte. Até porque o nosso problema hoje não é a Constituição, é a defesa da Constituição. Nós temos, esse é o nosso desafio, defender a Constituição. Em relação a judiciário, tal, eu concordo com o Luiz, o Sérgio Moro não é o único juiz do Brasil, não é? E o Gilmar Mendes não é o único ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, a gente tem que relativizar, também não acho que o poder judiciário é autoritário porque não tem eleições. O poder judiciário, sobretudo as cores superiores, tem que atuar na esfera contra-majoritária, ou seja, é ao contrário, toda vez que o judiciário ele não atua na dimensão contra-majoritária, o que eu estou querendo dizer com isso? Para que o nosso internauta também entenda. em relação ao poder judiciário, não há, não pode haver, como há na política, como há em relação executiva ou legislativa, essa relação de maioria. O julgamento, ele tem regras, o julgamento não é em praça pública, o julgamento em praça pública normalmente é linchamento. E ao contrário, toda vez que o judiciário, o setor do judiciário acenam com a opinião pública, ele se torna autoritário. O que aconteceu no julgamento do Mensalão? Acenar para a opinião pública, julgar sem provas, pré-condenação, não havia outro resultado possível, basta se lerem o jornal daquela época. Então, de uma certa forma, aí quando o judiciário se curva a isso, ele sai da esfera contra-majoritária, para dar satisfações à chamada opinião pública, ou seja, carta de leitores de jornais e historiagem de jornais, é isso que se chama opinião pública aqui no Brasil. Quando se curva isso, é que ele entra, é que você pode dizer que ele está atuando autoritariamente, porque ele sai da sua dimensão de órgão que arbitra os conflitos para ser um protagonista da política e fazer coro com essa chamada opinião pública, que na verdade é a expressão do senso comum que hoje aqui no Brasil tende para o fascismo. O senso comum hoje aqui no Brasil tem determinados aspectos de fascismo. você agredir um artista tão querido, tão importante para todos nós da dimensão de Chico Buarque de Holanda, um bando de moleques desocupados, playboys, fazem um negócio desse. Agora, isso pulula nas redes sociais. E aí, a questão, e também não acho que a teoria do domínio do fato seja nada de fascismo, ao contrário, a teoria do domínio do fato foi, ela foi urdida, ela foi elaborada para se chegar, porque, obviamente, os comandantes nazis não assinavam ordens de campo de extermínio, então, para poder chegar aos comandantes, a Hitler, a Goebbels, etc, etc, etc. Aqui no Brasil, ela foi mal aplicada, aqui no Brasil, ela teve uma aplicação fascista, é ao contrário. Então, em relação ao que fazer, do meu ponto de vista, é um não ter medo, é não ter medo, é defender a democracia, é defender a Constituição, é defender os direitos e garantias fundamentais, é responder democraticamente, não com a mesma moeda fascista, oportunista e autoritária. Mas, por exemplo, esse Carlos Sampaio, que pediu, que é deputado aqui, se não me engano, aqui de Sampaio, que, com essa presepada de pedir a extinção, eu, pelo noticiário, soube, e vou cuidar disso, vou questionar, Carlos Sampaio, pelo que eu li nos jornais, atuou como, não foi, como procurador eleitoral, não é isso? Ora, ele é membro do Ministério Público, ele não pode exercer atividade privada, eu vou tentar recolher todas as peças em que ele atuou, e vou pedir a cassação, vou pedir, cabe uma representação disciplinar contra ele aqui no Ministério Público. Então, são essas questões que, muitas vezes, eu vejo que, às vezes, o PT tem um certo, é compreensível, a gente está apanhando muito, mas pode apanhar calado, apanha, não, o que é isso? Faltou alguma resposta? Acho que não, basicamente, é o que eu penso a respeito dessas questões. Paulo. Bem, seguindo a sugestão, eu vou falar um minuto, ou talvez menos, do meu livro, esse livro, enfim, a primeira pergunta que sempre me fazem é como é que você escreveu sobre a Lava Jato se ela não terminou? Essa pergunta, eu sempre, eu falei, olha, talvez não acabe nunca, porque agora já falaram que vai durar três anos, e a Lava Jato vai durar três anos, ou seja, vai ter acabado o mandato da Dilma, o Lewandowski não será mais presidente supremo, e a Lava Jato continua, quer dizer, e vai ali, não, acho que não, acho que não, mas enfim, o que que eu acho que, enfim, então o livro, eu acho que ele tem uma boa análise que mostra a ligação entre a política o interesse político, a situação política e a emergência da Lava Jato, a minha ideia, que eu defendo lá, que é a ideia que eu tenho aqui, é que foi a partir da ação do Moro, politicamente dirigida, politicamente definida, seletiva, e mais que seletiva, porque não é que ele está fazendo a coisa certa seletivamente, não, está fazendo a coisa errada seletivamente, quer dizer, não é, é bom não ficar, ficar querendo contemporizar, as pessoas estão presas injustamente, essas condenações, as pessoas não tiveram direito de defesa, aquela carta dos advogados está certíssima, e é por isso que está sendo, eu estou ouvindo uma campanha contra ela, inacreditável, porque você lê aquilo, mas é isso, quem vai negar isso? E aí fica, eu estou dizendo que os advogados ganham dinheiro, como jornalistas fossem amadores, como se eles não ganhassem nada, então, enfim, eu acho que essa é a discussão que eu acho que eu faço, eu gosto do livro, acho que é interessante, tem muita coisa, fala do fascismo, da ameaça fascista, como ela veio, ela veio na eleição, quando foi ficando claro que a Dilma podia ganhar, então você começa a ter um discurso fascismo nascendo, e que vem, a sociedade brasileira tem bolsões autoritários, não vamos pensar que a democracia não tem, não, tem mesmo, sabe, quer dizer, o aparato policial, o aparato policial todo, ele tem uma história autoritária, você vê o que aqueles delegados escreveram sobre a Dilma e o Lula, que eles trocavam ideias na internet, e por isso foi considerado uma coisa privada, e eles não foram admoestados, nem punidos, nem nada, o que eles falam daquilo é claramente, a gente sabe que pensamento está lá, a gente sabe que comportamento que está lá, não é um comportamento democrático, não, é uma coisa politicamente clara, não há porquê, não há porquê discordar disso, tem isso aí, tem essa questão também, tem uma discussão para ser feita, isso reflete alguma coisa, você tem esses grandes postos de decisão do Estado que estão nas mãos de burocracia, ingenuamente, as pessoas falam assim, burocracia, o Weber mostrou que a burocracia é responsável, precisa, não, na verdade a burocracia era um poder, e era de um poder de uma classe, ela serve a uma classe, é isso que ela está fazendo, toda a burocracia, a burocracia das estatais, a burocracia da justiça, a burocracia do tribunal de contas, a burocracia do congresso, tem funcionário condutado no congresso que trabalha, designado em gabinete do PT, que é contra, que trabalha contra, abertamente, sabe, é verdade, sabe, são, pois é, é inacreditável, é esse Estado, quer dizer, o Lula e depois a Dilma foram chamados a governar um Estado em que eles têm ali uma presidência, tem ali uns ministros, mas embaixo, embaixo, meu amigo, não vai, não vai, quer dizer, isso é importante, essa discussão, eu faço, tento fazer, acho que isso é importante, vamos falar um pouquinho que vocês perguntaram aqui, o livro está aí, enfim, eu queria falar de um ponto, tá, que é a discussão da constituinte, eu não sou a favor de uma constituinte agora, concordo que, mas a gente não pode deixar de perceber o seguinte, tem um problema, muito daquilo que está ocorrendo hoje, que tem sua origem na Constituição, o papel que o Ministério Público desempenha, aqui, ele está assegurado pela Constituição, infelizmente, os procuradores tomaram de assalto a constituinte, ganharam votos, as pessoas estavam empolgadas com o discurso da moralidade, sabe, quer dizer, aquela, essa coisa que, que, você denunciava a ditadura, você denunciava estatais, e aí era o discurso da moralidade, não sei se vocês lembram, a campanha contra as mordomias, né, que era tudo isso, veio alimentando uma coisa, que aí você, estava empolgado, então precisa de uma providência, então se deu, para o Ministério Público brasileiro, um poder, que ele, talvez, só tenha, seja comparável, ao poder que ele tem na Itália, fora disso, assim, quer dizer, na Itália, que nós vimos aí, onde você tem os procuradores juízes, aí é uma coisa, mas que, na parte de cima, você ainda consegue fazer alguma coisa aqui, o Ministério Público é o Ministério Público e ponto, agravado, agravado pelo fato, de se criar a lei não escrita, de que a corporação elege o seu presidente, elege o PGR, o PGR é o sujeito, que tem a prerrogativa de processar, presidente da República, ministro, e o que você pensar de cargos políticos, portanto, isso, meu amigo, está ali, né, e, o Ministério Público no Brasil, ele, como é que você vira procurador? Por concurso, ou seja, você faz uma boa escola, nasceram uma boa família, faz lá, estuda, estuda, você entra e vira, e você passa a ser um sujeito com o poder de investigar, quem você quiser, na área que você quiser, nem o teu chefe manda em você, é um poder absurdo, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, poder, aquele escalão estadual, local, do Ministério Público, é eleito pelos cidadãos, né, é eleito pelos cidadãos, os federais, aqueles que têm o poder, são nomeados pelo presidente da República, são 40 ou 50, todos os presidentes, não é concurso, é o presidente que nomeia, cumprindo algumas regras, mas é ele, por quê? Porque ele tem que prestar contas a um poder eleito, ele presta contas a alguém, isso garante o quê? Que você tenha uma prestação de contas, na França, é o ministro da Justiça, direto que nomeia os procuradores, ou seja, você não tem, você não tem esse poder, e o cara tem poder de mandar prender, o cara tem poder, de caçar, de pedir, a coisa, de pedir a prisão, e aí ele vai conseguindo, exatamente, ele foi conseguindo, vocês lembram da PEC 37, que eu conto essa história no livro, quer dizer, a polícia queria se defender, assim, um pouco da sua, direito de investigar, os caras conseguiram enterrar, fizeram uma campanha, entraram, dentro dos protestos de 2013, entraram lá dentro, conseguiram transformar aquilo numa causa, só numa causa, as pessoas não quiseram, as pessoas, assim, as pessoas não quiseram, sequer votaram, não deviam ter votado, se fosse um pouco, porque era caso de não votar, mas você vai perder isso, o projeto é teu, você aguarda, não, votaram, para não ter nenhum voto, até nove, ou seja, agravaram a situação agora, porque agora, se o procurador quer, ele manda no inquérito, acabou, inclusive, o contraditório necessário, saudável, que a polícia, investiga, o procurador denuncia, o juiz julga, portanto, são três etapas, são três partes, o mesmo trabalho de punição ao crime, que são separadas, estanques, portanto, dá para você contestar, dá para você discutir, se a polícia, sabe, com esse, com essa mudança, você institucionalizou, uma coisa que tinha acontecido, já, na 470, que é o mensalão, você teve, uma investigação policial, que foi arquivada, porque não interessava, que é a parte do 2474, aquele inquérito que aparece em nomes ligados ao PSDB, aquela, aquela parte que tem dados que inocentam, o pisolato, e está escondida, está escondida, ficou escondida, esse segredo de justiça, outro inquérito, isso provocou até um protesto, é bom lembrar, do próprio Celso de Mello, que ele ficou indignado, quando soube, falou, não, mas a gente vai votar sem saber, não, não, porque o relator é que tem o poder, não, 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 aquele relator bravinho, que ele tinha lá no caso, então, esse poder, essa coisa que a gente está falando, isso está na Constituição, tem um artigo da Constituição, que precisa ser modificado, a gente precisa achar, um jeito de mudar isso, uma outra distorção, que é essa uma distorção, assim, grotesca, é o Ministério Público fazer, abaixo-assinado, que é reservado, à sociedade civil, é para quem não está no Estado, você não pode fazer uma ação popular, assim, para o Ministério do Serviço, isso não existe, como é que pode? Não pode, que isso aí, olha, tem que pegar, que peguem, que pegassem, um grupo fantasia, uns laranjas cidadãos para fazer, porque não pode ser o procurador em campanha, veja como é absurdo, é uma ação popular, caramba, e não é não, são os caras ali, que fica aí, em tese no feriado, viajando, procurando assinatura, o que é isso? Peraí, é uma distorção, sabe, que claro, que não querem ver o que está ali, claramente, e aí, é mais assim, eles querem as leis que eles julgam, as adequadas, sejam aprovadas ali no MUC, inclusive, flexibilizando, ou seja, provas obtidas de modo ilícito, por quê? Aí, a gente vê assim, como o mundo é pequeno, é pequeno, inclusive, porque tem provas obtidas de modo ilícito, na Lava Jato, que podem ser julgadas, caso haja uma reação, que às vezes ocorre, às vezes não ocorre, nas instâncias superiores, de defender as garantias institucionais. A gente já viu que essa reação ocorreu, muito bem aí no, com relação ao rito, que o Cunha queria impor, ao julgamento, no Congresso, mas em outros momentos faltou. Vários, vários pedidos de habeas corpus, que deviam ser cedidos assim, liminarmente, não foram considerados. Por quê? Porque a pressão contra, a pressão a favor da punição, a pressão contrária a qualquer medida de direito de defesa, que passou a ser considerado impunidade, passou a ser considerado pizza, quando, na verdade, o direito de defesa é a democracia, a essência da democracia, que é o indivíduo operante o Estado. Ele tem o direito de se defender da ação do Estado contra ele, tem o direito disso aí. Qualquer coisa foi tratada. Então, não tem espaço. O próprio Supremo chega a ser intimidado. Tem momentos em que o Supremo foi, o caso daquele Donadon, aquele deputado, ele foi condenado, ele foi julgado e condenado porque ele já tinha renunciado, não podia seguir o julgamento. e ele foi, foi preso. Por quê? Porque foi, durante os protestos de junho, o povo estava pela Praça dos Três Poderes, o povo, né? Aquilo que chamaram de povo, né? Estava por lá, né? E aí, os ministros ficaram intimidados. Sabendo, e votaram errado. Ou seja, é assim, teve um voto contrário que foi o voto do Marco Aurélio. Só o resto, tudo. E, claramente, não sabe. Então, eu acho que, e tudo isso vem com esse ter um poder que não presta contas. Todo poder que não presta contas, ele vira uma ditadura. E quando ele passa, agora, a ter direito de, direito não escrito, porém que ficou difícil de ser contestado, depois que ele é exercido, né? Esse direito não escrito, de você eleger 1.700 pessoas, elegem o PGR, como ele lembrou. 1.700 pessoas. Olha, quando eu era candidato pela Liberlu, da qual eu me orgulho muito, no centro acadêmico, era mais gente. Não era 1.700. O Celpes, o velho Celpes, era mais gente. Para ali, ó. E não era poder, era só presidência de centro acadêmico. Quer reivindicar. A gente não ia mandar, Inávio. Pois é. Não, o DCA, você pensava, dava milhares. A OEL. Pô, imagina. Como é que é, então? Como é que é? Para o cara, o sujeito que vai pegar a pastinha dele e vai dizer, ó, você sim, você não. O que é isso? Esse vale, se não vale, para o presidente da República. Quer dizer, tem uma coisa que, ou você põe um panaca, né? Como o antecessor do Lula fez, pois um cara ali, de total confiança, que não queria problema, só tentava operar contra os inimigos, que ele tentou, né? Ou você põe um, você faz ali, você vai, vai aquele que um poder elege, é um poder, quer dizer, uma burocracia, que tem ideias que nós sabemos quais são, que é majoritariamente conservador, e que está imbuído dessa visão, né? Que é a visão, que alguém falou aqui, é isso mesmo, né? Essa visão autoritária de revogar direitos da nossa época. Então, as pessoas têm que ser presas, quanto mais prisão, é melhor, o Brasil já é, já é quase a maior, não é a maior população carcerária, mas é uma das maiores populações carcerárias do mundo, milhares de pessoas são presas por, ficam em prisão, passam anos em prisão preventiva, e demagogicamente, querem dizer assim, eu nunca vi ninguém defender os presos comuns em prisão preventiva. É demagogia pura, usar um argumento de esquerda para defender uma ideia de direita. É assim, isso é, é isso aí. Bem, mas então voltando, eu acho que tem uma discussão, quem faz bem essa discussão, é um livro pequeno, de um sujeito chamado Fábio Kersh, que foi assessor da presidência, hoje está na comunicação do BNDES, é um livro assim, que ele fez esse levantamento, de como foi aprovado isso, como as pessoas foram, como os procuradores, como isso avançou, como se chegou aquilo, e compara com os outros países. Aí eu entendi um pouco alguma coisa. Obrigado. Eu queria terminar minha participação aqui, trazendo algumas propostas, que eu acho que são de caráter concreto, não tem solução para esses problemas que a gente tratou, mas tem jeito de mitigar. Então, eu queria trazer em três planos, no plano da jurisprudência, no plano político-institucional e no plano cultural, que eu acho que a gente tem que trabalhar essas questões. No plano da jurisprudência, não vou aqui me alongar em termos de teoria jurídica, mas a gente tem que, é importante que a sociedade passe a entender que jurisprudência não é uma ciência, como falam os positivistas. Jurisprudência é um campo de luta, é um campo de disputa de poder. Isso não é gente de esquerda que fala, Teodoro Vive, que falava isso, que é um cara que usou a tópica para interpretar o direito e tal. E hoje nós temos no campo da jurisprudência global, não só no Brasil, não uma disputa de classe ainda, mas tem uma disputa contra o fascismo mesmo. Contra o que o direito penal, os penalistas chamam de sociedade punitivista, de visão punitivista do sistema penal, mas não é só no sistema penal, isso se espalha por todo o direito. Nós precisamos combater esse tipo de visão, fortalecendo os direitos humanos, os direitos das pessoas. Para isso tem um elemento que eu acho fundamental, fortalecer os nossos exércitos. Isso foi muito mal feito pela esquerda brasileira. A esquerda brasileira não conhece os juristas progressistas, não tem relação com eles e não quer ter, aliás, nega essa condição. Eu não vou aqui falar nomes, mas eu tive a oportunidade, uma vez, de ter um diálogo com uma pessoa muito importante do governo Lula na ocasião, em que ele falava, não existem quadros de esquerda para indicar para o Supremo. Eu trouxe 100 nomes para ele, todos com qualificação acadêmica maior do que os integrantes naquele momento do Supremo Tribunal Federal. Dois ou três. Não é que me deram. Mas eu diria que no Brasil inteiro não há uma universidade ou uma faculdade de direito relevante que não tenha quadros importantes do campo progressista. E o pior, nós não fomos e não somos ouvidos nas nossas áreas de saber pelo governo. Na minha área de direito público, quem assessorou o governo Lula, nas principais medidas, que foi a equação das agências reguladoras, e a forma como se trata a própria ideia de serviço público naquele governo, e depois no governo Dimes, infelizmente se aprofundou, foram os quadros do PSDB, ligados organicamente ao partido. E continuam, ainda hoje, assessorando. Nós não fomos, Céu Santoro e Bandeira de Mello, nós aqui da PUC, que vivemos lutando pelo direito público brasileiro. A ideia de direito público no Brasil durante a ditadura surgiu aqui na PUC. Nós não fomos, nem o professor Celso, nem o de nós, ouvidos pelo governo, em momento algum, sob legislação alguma produzida na nossa área. Então, não é só uma questão de ser ouvido para indicação do Supremo, como as pessoas falam. Há uma má relação. Eu acho que isso tem fatores complexos que geraram isso, desde a brincadeira, o Dolene, os advogados dentro do partido, uma má relação. Eu tive isso na minha vida pessoal, uma história interessante, um depoimento pessoal. Eu comecei a minha vida do PT, eu não sou mais, há alguns anos. Mas eu assessorei a primeira administração do PT no Brasil. Trabalhei nela, que foi Diadema. E desde então fui atuando. Depois virei procurador de Estado, mas voltei a trabalhar com o PT em São Bernardo, fui secretário de negócios jurídicos. Atuei com o movimento popular, o movimento de favela. Era interessante como eu não me sentia respeitado no ambiente de esquerda nesse período. Quando rompi com esse momento da minha vida, por razões pessoais, e fui advogar para grandes empresas, e acabei me dando muito bem hoje, creio que a gente é um dos maiores escritórios do Brasil, na área de direito público. Assessoramos empresas do porte de uma Vale, de um Odebrecht, de Microsoft, Réu-Pacar. Aí eu passei a ser ouvido. E, aliás, muito bem tratado no meio de esquerda. Mas é verdade, é interessante esse mecanismo. Há um mecanismo interessante de desprezo no ambiente de esquerda. Pela ciência do direito, ou pela atividade jurídica, como atividade intelectiva, cognitiva, e há um desprezo pelos segmentos progressistas do direito. Desprezo, eu diria assim, o que levou a um problema? Nós precisamos fortalecer os nossos exércitos, a nossa infantaria, nesse combate jurisprudencial. Então, precisa mudar, precisa lutar para mudar. Esse tipo de debate aqui é excelente para isso. A gente põe em pauta essas questões. O segundo aspecto são mudanças político-institucionais. Algumas mudanças que eu acho que seriam importantes para mitigar esses problemas que nós tratamos hoje. Precisamos aproximar a jurisdição da soberania popular e não afastá-la como está hoje. A forma, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que a soberania popular se aproxima do controle constitucional, é pela indicação que o presidente da República faz do ministro supremo. Mas é importante que haja mandato para isso. Que não seja vitalício como é hoje. Porque, periodicamente, você renova esse exercício de soberania popular nas nomeações do Supremo. E nós precisamos, em relação às outras instituições jurídicas, fortalecer os controles externos. Radicalizar o controle da magistratura, botando mais integrantes da sociedade civil no CNJ. O mesmo fazendo com o CNMP, que é uma vergonha, é um órgão absolutamente corporativo, e criar um órgão de controle externo da Polícia Federal pela sociedade. A Polícia Federal está gozando hoje de uma autonomia, de fato, muito ampla, e até de direito por portarias que os nossos governos criaram. Nós aparelhamos, demos salário, demos autonomia, e não estipulamos nenhum mecanismo de controle da sociedade sobre esse aparelho de uso de violência. A Polícia Federal usa da violência contra o cidadão. Uma violência institucionalizada, legítima, precisa ser controlada pela sociedade civil. Isso é um ganho democrático que o mundo tem, e nós não temos aqui. Então, acho errado, por exemplo, quando a gente fala, eu faço uma crítica severa à maioria nossa, da nossa militância, quando critica, o ministro tem que interferir em investigação. Não pode. Isso é um erro democrático. O que nós temos que ter é controle social sobre a Polícia Federal. O Vadi tem um assessor, é um menino que estuda isso de forma muito ativa, e tem mil condições de contribuir nesse sentido. Tem que fazer um projeto nesse sentido. Submeter a Polícia Federal a controle da sociedade civil. Eu acho que esse conjunto de medidas, outra coisa que eu acho importante, como é que se dá promiscuidade entre mídia e jurisdição? É como pensa a minha vida. Eu atuei de uma forma discreta, sempre por empresas, mas em todos os casos de escândalo do Brasil, desde a Ferrovia Norte-Sul até esse agora da Lava Jato. Todas eu atuei, em alguma medida. A relação promíscua surge por uma relação promíscua entre o agente que investiga, o delegado, o investigador, e o repórter. Ele cria, ele vira para o repórter fonte da notícia. A imprensa abriu mão de investigar. Essa é a realidade. Ela se mune, ela virou uma longa manos do Estado acusador e do Estado policial. Recebe dele informação e, com isso, produz a notícia e dá o furo. O discurso que os agentes de investigação usam é que nós estamos divulgando publicamente algo que é de interesse público. Ora, existe um valor fundamental na sociedade democrática, que é o valor da igualdade. É desigual, é inconchonal ele divulgar para um agente de mídia uma informação que é de interesse de todos. Uma informação que é de interesse de todo o público. É justo que ele divulga, é justo. Mas faça isso de forma oficial, formal e para todos os órgãos de imprensa. Fora disso, tem que ser crime divulgar a informação de qualquer investigação. Ou seja, precisa haver uma lei que regule o princípio da ozonomia, que é o princípio constitucional da igualdade, nessa relação entre o agente que investiga e a mídia. Não pode um agente, pessoa física, seja um promotor, um delegado, até um juiz, ser fonte da imprensa. Quem tem que ser fonte é o Ministério Público, é a Polícia Federal, é o Poder Judiciário, são as instituições, através das suas assessorias de imprensa, de forma igual entre os órgãos de divulgação. Tem que divulgar na Globo do mesmo jeito que divulga no Estado de São Paulo. Teve caso aqui no Brasil, que a gente já acompanhou, que a Globo foi usada para filmar o momento do crime, para dar o flagrante. Quer dizer, para prender... Tem de tudo aí. Pois é. Então, quer dizer, você tem, vamos dizer, uma série de situações, circunstâncias absolutamente agressivas a um valor fundamental da sociedade democrática que é o princípio da ozonomia nessa relação. Precisa haver uma legislação que regule essa relação entre os agentes de investigação e a mídia. Isso é uma tendência global, não estou falando nada que é criativo, essencialmente. Mas é algo que ninguém teve iniciativa de fazer. É óbvio que os jornalistas gostam dessa competição e querem ter o furo. Mas a realidade é que isso prejudica interesses mais amplos da sociedade. Então, eu creio que você produzir também uma legislação que regule esse vínculo comunicativo, compatibilizando ele com o princípio da igualdade, é algo que tem muito valor. E a última mudança é no campo cultural. Acho que esses temas conchonais, institucionais, jurídicos, precisam parar de ser tratados por especialista. Isso tudo não é tema de especialista. Essa coisa do uso do especialista na contemporaneidade é uma forma de vulneração da igualdade entre os homens. O tema do especialista é um tema técnico menor. O problema é que ele, essa figura do especialista, acaba se assenhorando de temas que são da cidadania como se fosse deles. A própria figura da agência reguladora é isso. Você cria um congressinho lá, meia dúzia de pessoas, que vão se apropriar do tema político, de políticas públicas, como se fosse um assunto técnico, quando não é um problema político da cidadania. Os temas de aplicação conchonal, de controle conchonal, são problemas públicos. A sociedade precisa realizar isso. Nós precisamos ter mais mecanismos de controle, e o principal modelo de mecanismos de controle é isso aqui. É haver debates, é a sociedade se assenhorar desse problema como o dela. Então, acho que as pessoas progressistas, os agentes aí, os militantes políticos, os ativistas, têm que ser agentes disso. Quer dizer, se apropriar desses temas, como os seus, porque são temas importantes. Não dá para secundarizar. Num Estado democrático, o judiciário é um poder absolutamente fundamental. Num Estado democrático, que tem uma condição analítica que nem a nossa, o judiciário exerce o principal poder. Porque ele interpreta e determina o que é o comando na vida estatal, o exercício do poder político, individualizado para cada um e para os coletivos também. Então, nós temos que se apropriar disso como um debate público da cidadania e não um debate de especialistas. Então, eu creio que é isso aí, gente. Muito obrigado. O meu livro, esse aqui, vendeu muito pouco até agora. Minha mãe comprou 10, assim. Fora essa compra, eu não vi nenhuma. Mas, se quem puder comprar, eu agradeço muito. O nome é A Justiça na Sociedade do Espetáculo e reúne artigos sobre esses temas que a gente tratou aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?